Música Mas ela veio me enxigando Cê não sai que perguntando Quem é essa piranha aí? Mas peraí, mas peraí Você não paga minhas cotas E já não é da sua conta que eu tô Mas mesmo assim Boa noite, boa noite Quero pegar no meu chão Quero deixar de banhas Fique comigo, é O nome dela é Boa noite, boa noite Que não é Mas pode vir a ser Boa noite, boa noite Mas se eu não faz uma conta Que eu não faço com você Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Mas ela veio me enxigando Cê não sai que perguntando A senhora é As peraí, você não paga minhas cotas Boa noite 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 Música Música